Gente, a TV Católica Oficial traz a você mais um vídeo do nosso canal, né? Esse vídeo tem muito carinho, tem muito amor, tem muito paz, tem muita felicidade Crescendo, né? Louvando a Deus de todo o coração Eu quero entregar a minha vida em ti, de todo o coração Porque a TV Católica Oficial traz esse programa Caminhando Pera Fé É um programa de amor, de carinho, de paz e felicidade Eu estou aqui para estar rezando por vocês Deus disse, mais de uma ou duas pessoas rezando em teu nome A graça é mais forte, né? A gente consegue alcançar aquela graça Mas vamos pedir ao Espírito Santo Invocando Ele neste momento Rezemos Pelo sinal da Santa Cruz, meu irmão de Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai, Filho e Espírito Santo Amém Rezemos e convocamos o Espírito Santo Vim do Espírito Santo Enchei os corações dos vossos ciéis Asnei o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito Tudo seja criado Inovarei a face da terra Oremos ao Deus que instruísse os corações dos vossos ciéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que abrimos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gostemos sempre da sua consolação Por Cristo ser o nosso Amém Gente, eu quero deixar duas novidades aqui pra vocês Não sei se você já viu A novena de Santa Cruz dos Pobres Eu já tenho feito Então, alguns playlists Alguns vídeos antigos Do ano passado O ano atrasado Eu vou estar trazendo pra vocês os playlists Certo? Vou colocar aqui Na descrição Alguns playlists Certo? Vou escolher alguns E vou dizer pra vocês Aqui na descrição Pra vocês estarem Olhando, né? E outra coisa Vamos fazer Reflexões para a quaresma em breve Certo? E também em breve Vamos fazer também A novena A súbrica O poder Das mãos A caristia diária É muito importante A raizia é fundamental Para nós Quem fala essa passagem é João capítulo 4 João capítulo 4 Versículo 34 É a passagem de hoje Eu vou deixar essa passagem Existrada aqui no nosso Nosso vídeo Aqui na descrição do vídeo Essa passagem E tem horas passagens Que a gente vai ler Hoje também Mas pra isso Vamos rezar essa oração Né? Entregando Divina A divina vontade Né? As orações Maravilhosas As orações Belíssimas Que a oração Que a oração Que a oração De Deus Pai Né? Vamos lá Vinde 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 Espírito De amor Desça sobre nós E permaneça Conosco Rezemos Vem Vem Divino Vem A divina Vontade Vem A divina Vontade Começa assim Então vamos lá Repita comigo Essa oração Vem Divina Vontade Estaure O reino Em Minha Alma E Reine Em Minha Em Em Min Assim Como Reina No Céu Amém Reze Esta Pequena Oração Fárias Vezes Ao dia Gente Eu vou estar Colocando na descrição Também Esta Oração Que você está Fazendo Vamos fazer De novo Vinde Divina Divina Vontade Estaure O reino Em Minha Alma E reina Em Minha Assim Como Reina No céu Amém Deja Jesus Reinar Na sua Alma Na sua Vida Rezemos A oração Que vem Aqui Divina Vontade Toma Posse Divina Vontade Toma Posse De mim Quem é Divina Vontade Deus Deus É a Divina Vontade Que Veio Nos Ajudar Sair Da Zona Do Pecado Através De Jesus Vem 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 Divina Vontade E toma Posse Toma Posse Divina Vontade E Toma Posse Toma Posse Vem Divina Vontade E toma Posse Do Meu Ser Da Minha Pessoa Da Minha Vida Vida De Tudo O Que Sou Que Tudo O Que Tenho De Tudo Que eu Tenho Tudo O Que Faço Do Meu Espírito E da Minha Alma E do Meu Corpo Tome Posse Desta Oração Vem Divina Vontade Toma Posse Da Minha Faculdades Mentais Faculdades Mentais Dos Meus Sentimentos Dos Meus Membros Da Minha Vontade E da Minha Inteligência E da Minha Memória E da Minha Mente Vem Divina Vontade E tome Posse Do Meu Coração Da Minha Expiração Da Minha Da Minha Expiração Expiração Das Dos Meus Pensamentos Das Minhas Palavras Das Minhas Obras Dos Meus Olhar Dos Meus Olhos Dos Meus Olhos Dos Meus Ouvidos Das Minhas Da Minha Vida E Da Minha Voz Toma Posse Divina Vontade Toma Posse Do Meu Ser Vem 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 Divina Vontade Toma Posse Do Meu Movimento Das Minha Ações Das Minhas Das Minhas Ações Dos Meus Dos Meus Passos Do Meu Trabalho Do Meu Con Cansaço Do Meu Descanso Dos Meus Sentimentos Das Minhas Dores E E Das Minhas Alegrias Vem Divina Vontade Tomo Posse Da Santa Missa Que Participo Das Sacramentos Que Recebo Dos Sacramentos Que Recebo Da Minha Oração Do Meu Passado Do Meu Presente E Do Meu Futuro Vem Divina Vontade Que É Deus Deus Vem Divino Deus Nosso Deus Nosso Jesus Jesus Eu Entrego Meu Passado Meu Presente E Meu Futuro Nas Tuas Mãos Amém Ave Maria Cheia De Graças Senhor É Convosco Bendito As Vozes Entre As Mulheres Bendito Ao Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém A Passagem De Hoje Para Nosso Programa É Submetei-vos Pois Adeus Mas Resiste Ao Diabo E Ele Fugirá De Vós Submetei-vos 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 Pois Adeus Mas Mas Resistir Mas Resistir Ao Diabo E Ele Fugirá De Vós Por que? Submetei-vos Pois Adeus Porque Porque Precisamos Deus Para Nos Ajudar Sair Da Zona De Pecado Mas Resistir Mas Resistir Ao Diabo E Ele E Ele Fugirá De Vós De quem? Deus Quem tem Deus O Diabo Não Quem tem Deus O Diabo Não Ataca Se você Aclamar Aclamar A Deus Rezar Para Deus Estar Contigo Na Presença Da Santo Terço Né? Rezando Santo Terço Pedindo Na Deseção De Nossa Senhora A gente Sai Da Zona De Pecado Amarrar Para O Senhor Só você Persistir Rezar E fazer A vontade De Deus Na Sua Vida Gente É muito Bom Outra Aqui Jesus Falou Ainda Eu Sou A Luz Do Mundo Quem Me Segue Não Caminha Nas Trevas Mas Terá A luz Da Vida São Duas Passagens Três Passagens São Três Passagens Que Vou Colocar Aí Além Da Oração Que A gente Rezou São Três Passagens Esse Aqui é tirado De João Capítulo 8 Do Versículo 12 Esse Aqui é Tirado De Tiago Né? Do Tiago Capítulo 4 Versículo 7 Muito Muito Bom Gente Muito Bom O que Deus Quer dizer Para Nós E Jesus Diz O que Para A gente Qual É As Palavras De Jesus Para Hoje Ó Não Julgareis E Não Sereis Julgados Gente Seja Ó Jesus Deixa eu Botar Aqui Nessa Passagem Né? Jesus 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 Falou Ainda Assim Eu sou A luz Do mundo Quem Me Segue Não Caminhará Nas trevas Mas Terá A luz Da vida Por quê? Porque Deus É a luz Como 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 Explicar Jesus É a luz Quem Anda Com Jesus Anda Na luz Né? Ó Aqui Que anda Na Que anda Com Jesus Anda Na luz A luz Da vela Lumina Né? Lumina Nosso Caminho Quando Volta A energia A gente Liga A vela Quando A gente Vai Rezar A gente Liga A vela Porque A vela Tem a luz Porque A luz É Jesus Jesus Veio Para Nos Luminar Cada Vez Mais Volto Já Né? Porque Ele Diz Assim Eu Sou A luz Então Jesus É A luz Então Se Ele É A luz Né? Se Ele É A luz Então Quem Segue Jesus Quem Caminha Com Jesus Não Caminha Nas Trevas Mas Terá A luz Da Vida Porque Você Vai Viver A vida Eterna Com Deus Se Você Seguir Jesus Quem Segue Jesus A luz De Jesus Porque Ele Diz O que? Eu Sou A luz Do Mundo Jesus É A luz Do Mundo Quem Me Segue Não Caminhará Nas Trevas Mas Na Luz Da Vida Vindo Isso Né? Vamos Vamos Aqui Com Nossa Outra Passagem Tá? São Então Um Uma Passagem Mais Duas Daqui Mais Uma Daqui Né? São Uma Duas Três Quatro São Quatro Passagens E Jesus Diz O que? Para Nós Aqui Não Julgais E Não Sereis Julgadas Julgados Não Julgais E Não Sereis Julgados Não Condenais E Não Serei Serei Condenados Perdoai E Serei Perdoados Tirado de Lucas 6 Do 30 Capito 6 Versículo 37 Continuando Todas as Passagens Que eu estou Olhando Aqui Para Vocês Vou Colocar Aqui Na Descrição Do Vídeo Assim É Inescusável Assim E Inescusável Inescusável O Homem Quem Quer Que Seja Que 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 Te Ou Houverá Que Te Ao Arvorá Pré Assim Assim És Inescusável 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 Assim És Inescusável O Homem Que Quer Que Seja Que Que Te Á Á Á Á Á Á Á Juiz Naquilo Que Julgar Julgais A Ou Outrem Julgar Não Julgar Julgais A Outrem Ao Trem A A ti mesmo te condenas, pois tu que julgais, fez as mesmas coisas que eles. Vou ler de novo essa passagem. Assim, eis inexcusável o homem, quem que seja, que te avorais em juiz, naquele que julgais a outrem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgais, fazeis as mesmas coisas que eles. Tirado de Roma, Romanos, capítulo, tirado do livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1. Vou botar aí na descrição, para vocês também estarem refletindo. Não julgais ninguém. A gente, a gente não pode julgar ninguém, né? Sair julgando as pessoas, né? Como dizer isso. Então é isso, gente. Foi isso o nosso programa. A gente leu, a gente falou algumas passagens. Se você entendeu ou não, algumas passagens eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo. E, Deus quiser, a gente volta com mais programa, com mais vídeo, com mais interações. Tá bom? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.